MÚSICA Virgem Maria de Cana, 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 MÚSICA Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, nascido para a nossa salvação da Virgem Maria, estejam convosco. Bem-vindos todos vós que hoje vos fazeis peregrinos de Fátima, bem-vindos uma palavra particular de saudação àqueles de vós que vindes para dar graças a Deus por 225 anos de matrimónio, são quatro bodas de ouro e umas bodas de prata, é muita razão, é muita raiz para muita gratidão a Deus e a vós porque permanecestes no amor, com todas as dificuldades que isso significa, permanecestes fiéis aos compromissos assumidos, há tantos anos já. Vamos dar graças a Deus convosco e por vós. Hoje no santuário celebramos a Missa Votiva de Nossa Senhora de Cana. A Senhora de Cana é a Senhora atenta às necessidades dos homens. Coloquemos-nos diante da sua figura em Cana, ouçamos a sua palavra que nos orienta para seu filho e com o nosso rosto voltado no silêncio dos nossos corações para o rosto de Jesus, que ao rosto da misericórdia de Deus, invoquemos o seu perdão. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e ambições. Por minha culpa, minha culpa, minha tão grande culpa. E peço à Virgem Maria, aos anjos e santos e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Amém. 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 Misericórdia Cristo Misericórdia Senhor Misericórdia Senhor Misericórdia Oremos Senhor Pai Santo que na Vossa admirável providência quisestes que a Virgem Santa Maria estivesse presente nos mistérios da nossa salvação concedem-nos que obedecendo as palavras da Mãe de Cristo façamos o que o Vosso Filho nos mandou no Evangelho Ele que é Deus e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos Amém Leitura do livro do Êxodo Naqueles dias Moisés subiu à presença de Deus O Senhor chamou da montanha e disse-lhe Assim falarás à casa de Jacó e estudirás aos filhos de Israel Vistes o que eu fiz ao Egito como vos transportei sobre asas de águia e vos trouxe até mim Agora se ouvirdes a minha voz se guardardes a minha aliança sereis minha propriedade especial entre todos os povos porque toda a terra me pertence mas vós sereis para mim um reino de sacerdotes uma nação santa Tais são as palavras que dirás aos filhos de Israel Moisés voltou convocou os anciãos do povo e expôs-lhes todas estas palavras como o Senhor lhe tinha ordenado Todo o povo respondeu numa só voz faremos tudo o que o Senhor mandou Palavra do Senhor Palavra do Senhor Promulgaste os vossos decretos para se cumprirem fielmente Promulgaste os vossos decretos Para se cumprirem fielmente Felizes os que seguem o caminho perfeito E andam na lei do Senhor Felizes os que observam Felizes os que observam as suas ordens E o procuram de todo o coração Promulgaste os vossos decretos Para se cumprirem fielmente De todo o coração De todo o coração Não me deixeis afastar Para se cumprirem fielmente Para se cumprirem fielmente Bendito sejais Senhor Bendito sejais Senhor Do que em todas as vossos decretos Do que em todas as riquezas Não hei de meditar nos vossos decretos E olhar para os vossos caminhos Em vossos decretos Em vossos decretos ponho as minhas delícias Não hei de esquecer as vossas palavras Promulgaste os vossos decretos Para se cumprirem fielmente Para se cumprirem fielmente Amém 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 Amém. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Felizes os que ouvem a Palavra de Deus e apoiai em prática. Feliz a Virgem Santa Maria que cumpriu fielmente a vontade de Deus. Aleluia! 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 O Senhor esteja convosco. Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo São João. Naquele tempo, realizou-se um casamento em Caná da Galiléia e estava lá a mãe de Jesus. Jesus e os seus discípulos foram também convidados para o casamento. A certa altura, faltou o vinho. Então, a mãe de Jesus disse-lhe, Não tem vinho. Jesus respondeu-lhe, Mulher, que temos nós com isso? Ainda não chegou a minha hora. Sua mãe disse aos serventes, Fazei tudo o que ele vos disser. Havia ali seis talhas de pedra, destinadas à purificação dos judeus. E cada uma levava duas ou três medidas. Disse-lhes Jesus, Enchei essas talhas de água. Eles encheram-nas até em cima. Depois disse-lhes, Tirai agora e levai ao chefe da mesa. E eles levaram. Quando o chefe da mesa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde viera, pois só os serventes que tinham tirado a água sabiam. Chamou o noivo e disse-lhe, Toda a gente serve primeiro o vinho bom. E depois de os convidados terem bebido bem, serve o inferior. Mas tu guardastes o vinho bom até agora. Foi assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus milagres, manifestou a sua glória, e os seus discípulos acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a Deus. Caríssimos, neste dia em que no Santuário de Fátima celebramos a Missa Votiva de Nossa Senhora de Caná, naturalmente escutamos este passo do Evangelho de São João, que nos conta o que se passou neste casamento, em que a mãe de Jesus tinha sido convidada, e ele e os seus discípulos também compareceram. No coração deste texto está uma coisa que ninguém viu. Isto é, estão umas talhas que se enchem de água, e a água é transformada em vinho, mas ninguém viu a transformação. É uma coisa escondida. É uma coisa que não se vê. apenas se constatam os resultados dessa transformação. E este acontecimento convido-vos a refletir sobre o significado deste ato, deste... desta situação concreta, da água que se transforma em vinho, e do papel que a Senhora teve nisto, a Senhora de Caná. Que talhas eram estas? As talhas de pedra cheias de água para as purificações dos judeus, que eram próprias da religião judaica. Talhas para a purificação exterior, para a purificação das mãos, para a purificação do rosto, ritos de purificação que se significavam alguma coisa do interior, a verdade é que eram ritos exteriores, de purificação exterior. E o que é que Jesus faz? Opera a transformação, a passagem desta dimensão da exterioridade para a interioridade. Porque o vinho, na justa medida, é claro, o vinho dá alegria ao coração do homem e a Bíblia está repleta de expressões com este sentido. O vinho como princípio da alegria, como elemento da natureza que nos ajuda a alegrar o coração. Das purificações exteriores, há alegria do coração. E esta é a passagem que acontece neste episódio que o Evangelho de João nos narra. A passagem de uma relação com Deus marcada pela exterioridade para uma relação com Deus centrada no coração. O vinho dá alegria ao coração. Isto é o que acontece em Jesus. Ao apresentar-se para tomar parte na nossa história, Deus fazendo-se homem, é isto que nos quer conduzir. É este novo modo de relação com Ele. Uma relação não já apenas feita de ritos exteriores, de prescrições, de obrigações, de purificações e lavagens, mas uma religião do coração. Uma relação pautada por um encontro, a partir de um encontro pessoal de cada um com o seu Deus em Jesus Cristo que habita pelo seu Espírito no coração de cada um. Esse Espírito que no coração de cada um é o equivalente a este vinho que dá alegria ao coração. E Nossa Senhora no meio disto foi aquela que esteve atenta às necessidades da humanidade naquela situação concreta em que ia faltar o vinho e desempenha o seu papel de intercessor, apresenta ao seu filho as necessidades da humanidade e diz da parte de seu filho, diz da parte de Deus aos serventes que foram aqueles que encheram as talhas de água aquele que é o papel de Maria na nossa relação com Deus sempre nos chama para o que Jesus nos diz sempre nos indica ao seu filho fazei o que ele vos disser é ela de alguma maneira que distribui o jogo poderíamos dizer neste acontecimento que marca o início da vida pública de Jesus no Evangelho de São João hoje fazeis-vos peregrinos de Fátima peregrinos de Nossa Senhora pois bem Nossa Senhora a Senhora de Caná que é a Senhora de Fátima a Senhora de Caná diz-vos põe os olhos no meu filho abri os vossos corações à palavra do meu filho o meu filho é que é o vosso Salvador o meu filho é que é aquele que a vez de escutar e cuja palavra a vez de viver o povo diz quem meus filhos beija nós como povo dizemos quem meus filhos beija minha boca adoça pois bem Jesus diz-nos quem minha mãe louva meu coração toca quem minha mãe louva meu coração toca diz Jesus qual o lugar de Maria na nossa relação com Jesus centramos-nos nela ou seguimos o sentido do seu gesto da sua palavra e encontramos-nos com um filho é certo ela tem um papel e um papel importante a importância do seu papel é ter trazido Deus à humanidade e indicar à humanidade o caminho para Deus dentro de instantes quando os casais que hoje celebram as suas bodas de ouro e de prata que estão presentes nesta celebração se aproximarem e fizerem a renovação dos seus votos vou oferecer a cada um dos casais em nome do santuário um pequeno símbolo um coração branco com um espelho este coração branco com um espelho é uma representação simbólica do Imaculado Coração de Maria que em Fátima se nos apresentou e quando ofereceu quando a circunstância em que ele se apresentou foi à Lúcia na aparição de julho na aparição de junho aliás peço perdão na aparição de junho quando ficaram a saber os três pastorinhos que Francisco e Jacinta iriam para o céu brevemente e Lúcia ficou triste porque se via sozinha ia ficar sozinha e a mãe Nossa Senhora voltou-se para ela e disse-lhe e tu sofres muito não desanimes o meu Imaculado Coração será o teu refúgio e o caminho que te conduzirá até Deus e esse espelhinho que tem no tal símbolo que vai ser oferecido aos casais em festa esse espelhinho é isso é para nós olharmos para o símbolo e vermos o nosso rosto dentro do coração de Maria este é o lugar de Maria na nossa fé no seu Imaculado Coração encontramos um refúgio é certo nós necessitamos nós vimos de um ventre materno todos nós nascemos de um ventre materno e precisamos de uma evocação materna na nossa vivência da fé e por isso o seu coração é refúgio oferece-se como refúgio mas não oferece-se como refúgio para permanecermos aí ficarmos aí concentrados aí com o horizonte fechado em Maria a palavra de Maria à Lúcia é muito concreta será o teu refúgio o meu Imaculado Coração e será também o caminho que te conduzirá até Deus sempre Maria faz isto os verdadeiros devotos de Maria são aqueles que escutam a sua palavra fazeis o que ele vos disser e cumprem este percurso abrem-se mais profundamente a Jesus à sua palavra à vida de intimidade com ele neste sábado em que vos fazeis peregrinos de Fátima para grinar a Fátima é para muitos a experiência de buscar refúgio no Imaculado Coração de Maria que seja também a experiência de escutar o que ela nos diz e de perceber que o seu Imaculado Coração é não apenas refúgio para nós nas nossas necessidades mas também caminho que nos conduz até Deus concretamente seu Filho Jesus Cristo a sua palavra Convido os casais que celebram as suas bodas a aproximarem-se das escadas de Fátima Manoel Alexandre e Maria Angelina, Amândio e Maria da Conceição, Lúcio Augusto e Maria Emília, José e Filomena, Manuel e Isaura da Conceição e Miguel Ângelo e Sandra Marisa. Caríssimos, ocorre o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio em que unistes as vossas vidas com um vínculo indissolúvel e desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. A fim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça divina, orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Também nós rezamos convosco e por vós. Fortalecei e santificai, Senhor, o amor destes vossos servos, para que, entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade, progredam sempre na graça do sacramento. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Agora uni as vossas mãos. Não se enganem. Que o Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida. Seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade. E encha a vossa casa com a abundância das tuas bênçãos. Por Cristo nosso Senhor. Este é o símbolo que vos oferecemos. Felicidades para todos vós. Muitos parabéns. A Igreja precisa, o mundo precisa, do testemunho do amor perpétuo. Do amor uno, indissolúvel. Do amor que exige muito sacrifício de si mesmo para viver uma vida inteira com o outro. Por isso a Igreja vos está grata. Por seres capazes de dar testemunho nos vossos casamentos do amor que Deus tem pela humanidade. Deus ama-nos assim. De uma maneira única, total, com a totalidade do que é. Com uma fidelidade à prova de todas as provas, à prova de todas as infidelidades. A cada um, de uma maneira única e singular. E é isso o amor matrimonial. Em nome da Igreja, obrigado pelo testemunho da vossa fidelidade e que Deus vos conceda à vós e às vossas famílias a plenitude da sua bênção, da sua paz e muita luz. Assim será abençoado o homem que teme o Senhor de si ao que te abençoa o Senhor. Vejas a prosperidade de Jerusalém todos os dias da tua vida e possas ver os filhos dos teus filhos Paz a Israel O Senhor nos abençoa Em toda a nossa vida Irmãos e irmãs, elevemos as nossas orações a Deus Pai Todo-Poderoso e por intercessão da Gloriosa Virgem Maria invoquemos a Divina Misericórdia dizendo com fé e esperança Interceda por nós a Virgem cheia de graça Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja Para que a Igreja, esposa de Cristo, acolha como a Virgem Maria a palavra da salvação e pelo batismo dê à luz novos filhos, oremos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que a Rainha da Paz e Mãe da Igreja inspire o sentido da justiça aos governantes a fim de trabalharem pelo bem de todos os povos, oremos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Pela paz no mundo, em especial pelas vítimas do conflito na Ucrânia Para que o Senhor ensine o mundo a amar a paz, a construí-la e a defendê-la, oremos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que os discípulos de Cristo no mundo inteiro cheguem à unidade da fé e da caridade e imitem o coração da Mãe de Deus, oremos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que todos os que choram e estão tristes sintam a proteção e a presença da Mãe de Misericórdia nas suas aflições e ansiedades, oremos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Para que os fiéis desta comunidade sintam a ajuda poderosa da Mãe de Jesus Quando chegar o seu último combate, oremos Interceda por nós a Virgem cheia de graça Senhor nosso Deus, mostrai a vossa misericórdia aos filhos que vos amam e suplicam e que humildemente entregam as suas preces nas mãos da Virgem Mãe de Nazaré, Senhora de Cana Por Cristo nosso Senhor Amém 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 Amém. 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 Vós, Senhores, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu-o e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei. Isto é o meu corpo, que será entregue por vós. De igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice, de novo vos deu graças e deu-o aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Anunciamos, Senhora, a Vossa morte Proclamamos a Vossa ressurreição Vindo Senhor Jesus Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação. E vos damos graças porque nos admitiste já a Vossa presença para vos servir nestes santos mistérios. Humildemente vos suplicamos que participando no corpo e sangue de Cristo, sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo. Acuérdate, Senhor, de tua igreja, extendida por toda a terra, e com o Papa Francisco, com o nosso Obispo José, e todos os pastores que cuidam de teu povo, leva a sua perfeição por a caridade. Lembrai-vos também dos nossos irmãos que adormeceram na esperança da ressurreição, e de todos aqueles que na Vossa misericórdia partiram deste mundo, admiti-os na luz da Vossa presença. Tende misericórdia de nós, Senhor, e dai-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Santa Maria, Mãe de Deus, São José, o seu Esposo, os bem-aventurados apóstolos e todos os santos, que desde o princípio do mundo vieram na Vossa amizade, para cantarmos os Vossos louvores, por Jesus Cristo, Vosso Filho. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, a Vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Amém. No só coração e numa só alma, ousamos dizer como o Senhor nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tenha ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todo o mal, Senhor, e dai ao mundo a paz em nossos dias, para que, ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação, enquanto esperamos a vinda gloriosa de Jesus Cristo, nosso Salvador. Senhor Jesus Cristo, que disseste aos vossos apóstolos, deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz. Não olheis aos nossos pecados, mas à fé da vossa Igreja, e dai-lhe a união e a paz segundo a vossa vontade. Vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Em Jesus Cristo, que fez de todos nós, seus irmãos, saudai-vos com um gesto de reconciliação e de paz. Por reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tenda piedade de nós. Por reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tenda piedade de nós. Por reino de Deus, que tirais o pecado do mundo, Tenda piedade de nós. Provai e vede como o Senhor é bom. Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Tenda piedade de nós. Amém. 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 Diz-se a Mãe de Jesus, Fazei, fazei, fazei tudo o que Ele vos disse. Fazei, fazei, fazei tudo o que Ele vos disse. Fazei, 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 fazei tudo o que Ele vos disse. Fazei, 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 fazei tudo o que Ele vos disse. Oremos. Senhor, que nos alimentastes nesta mesa santa com o corpo e sangue do vosso Filho, concedem-nos que, seguindo o exemplo da Virgem Maria, nos unamos pela fé a Jesus Cristo e, atentos às necessidades da Igreja, preparemos a vinda do vosso Reino na concórdia da caridade. Por Cristo, nosso Senhor. Faça agora a bênção dos objetos religiosos que tiveres convosco. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente estes vossos servos e fazei que, levando consigo os símbolos de fé e piedade sobre que invocamos a vossa bênção, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um bom dia de prevenção para todos vós, votos de felicidade para vós que quiseste vir aqui hoje, dar graças a Deus. Afinal, não são 225 anos de matrimónio, são 275, porque de bodas de ouro são 5 casais e não 4. Felicidades que as vossas casas sejam lugares de Deus, onde Deus morre convosco, com os vossos, com todos os que acolher-te. E quando vos fordes daqui, para onde quer que vades, acompanha-vos o olhar da Mãe do Céu, que por ser Mãe e ser do Céu, chega a qualquer lugar da Terra onde mora um filho seu. E dêem paz, e o Senhor vos acompanha. Todo o mundo a louva para se salvar, e o Senhor vos acompanha.